Música Cari xadrista, tudo bem com você? Sou o André Basso, treinador de xadrez E estamos aqui no nosso episódio número 35 Do Speedrun dos 1800 aqui no Lichess E você que não é um inscrito no canal, galera Se inscreve aí, deixa o like no vídeo Isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no Youtube E lembrando, sexta-feira eu estarei ao vivo aqui Com a nossa aula às 10 da manhã Então vamos lá abrir o nosso tabuleiro E iniciar nossa partida 5 mais 3 aqui no Lichess Surge nosso adversário Vou jogar de brancas novamente E4, o nosso adversário tem uma bandeira Adversário russo aqui Jogando aqui um C5 A gente pode jogar várias linhas aqui Vamos jogar uma Siciliana fechada aqui Surpreender um pouquinho nosso adversário Se a gente joga uma Siciliana diferente Tem umas vezes que eu joguei fechado Algumas vezes eu joguei estilo a Rui Lopes Jogando aqui com E6 Ele vai querer jogar o avanço aqui Para E4, D5 a qualquer custo Vou jogar essa linha aqui com G2 G3 acho que é interessante também G2, vamos ver como que segue Aqui fica meio estranho que esses dois Biscos vão ficar apontando um para o outro Cavalo E2 Que é importante E E5, né? E5 ele gera uma casa meio complicada E agora eu vou ter facilidade de jogar D3 e F4 Então vamos jogar o Rock primeiro Deixar o Rei em segurança XP7, D3 Sem dúvidas E agora F4 faz todo sentido aqui na posição F6 é um lance um pouquinho estranho, né? Debilita um pouquinho a estrutura E vamos seguir com o Bispo E3 Tem que ficar esperto Se ele avançar D5 Nós temos que capturar para não levar um garfo Conta importante para observar Aqui a gente joga D2 Posso resolver peças aos poucos na posição A ideia é que agora ele vai ter um pouquinho de dificuldade para sair com esse cavalo D2 Vamos fazer as peças pouco a pouco D7 talvez Não sei se ele vai rocar longo, né? Mas já vamos avisar ele que se ele rocar longo a gente vai jogar A5 Deixa ele bem ciente disso, sabe? Nosso adversário tem que, assim Se ele quer rocar longo a gente já avisa ele Que se rocar longo vai acontecer essa situação aí Aqui eu tenho lance como torre B1 Que parece bem interessante Para jogar B4 Tem o cavalo D5 Também é um lance legal Eu estou gostando de cavalo D5 na posição aqui Incomoda bastante esse lance aqui Depois eu ameaço o cavalo C3 aqui E um cavalo segura o outro, né? Tomou, P1 toma O bispo dele que talvez estaria defendendo o rock Não vai estar mais E agora ele jogou o rock, né? E aqui eu vou jogar C4 Seguido de A5, né? E aqui a posição vai abrir Essa que é a nossa ideia Esse C4 que é um lance bem Desperto na posição E agora ele não consegue jogar B5 tão fácil, né? E a posição vai abrir É, ele tem esse A5 Falança interessante essa Agora nosso cavalo entra aqui, né? Estava esperando isso Porque ele ia deixar essa casa para o cavalo Bom Eu posso até em alguns momentos Pensar em sacrificar esse peão aqui Para abrir Mas vamos passar o cavalo primeiro para o ataque Incomodar um pouquinho a posição dele Levar a peça para o ataque Antes de abrir a posição Isso é importante Cavalo chega aqui Incomoda bastante Tem essa ideia também de cheque aqui Que parece interessante em algum momento Peão por peão também Torre F7 Parece um lance bem ativo também em algum momento Dama lá Sempre tem ameaça de bispo aqui em algum momento Mas agora ainda não tem como, né? É que eu tenho muita vontade de sacrificar esse peão aqui E abrir tudo Porque se toma com o peão de C A gente vai tomar em B6 Se ele toma com o peão de A Eu vou jogar A5 E vamos abrir a posição Então Eu acho que a gente tem que abrir Sacrificar esse peão mesmo E ir atrás do mate aí no tabuleiro Ele não quis entrar nas complicações Agora eu tenho duas ideias Posso tomar aqui Ou tomar ali Se eu tomar em A Já vou ganhar o peão, né? No mínimo É, aqui eu já ganho o peão de A5 dele Ameaça o cavalo Torre vai entrar por B Posição muito, muito ativa aqui pra gente Nossa, os bispos ainda não conseguem jogar muito bem Mas Em compensação tem um cavalo aqui Que É um monstro aqui na posição, né? É, aqui Cavalo check É mate? Quer dizer, dama check é mate? Cavalo check Tô ficando meio louco aqui É, né? Tô vendo aqui Tá tão simples Esse mate tão direto Tô aqui na posição, né? É, tão jogando pra uma partida de ataque hoje, né? Aqui foi uma siciliana fechada Joguei aqui a ideia de Bispo G2, né? Com a ideia de controlar D5 O único que acontece O adversário ele cometeu alguns Deslizes Aqui pra ele gastou muito tempo com peões, né? Ele jogou tipo E6, E5 Não tem por que jogar E5 tão rápido Eu não vou avançar esse peão aqui Isso tá cravado Rock Bispo E7 D3, D6 E F4 Você vê que ele já deixou uma casa fraca aqui na posição Um detalhe F6 E ele faz muito lance de peões, né? O bispo dele Ficou numa situação bem Triste B3 Cavalo D7 Dama D2 Foi só desolvendo natural, né? Aí quando eu vi que ele ia rocar longo Eu já joguei A4 É, então assim Tá nítido que ele quer rocar longo? Porque se ele fizer cavalo H6 Eu vou tomar E bispo por cavalo, ó A6 Cavalo D5 Não sei se esse lance for melhor, tá? Mas eu preciso fazer alguma coisa nessa posição aqui Então Tirando o defensor dele lá E abrindo a possibilidade do meu cavalo Que não faz nada jogar Pra mim é um lance bem lógico Capturou Rock longo E eu joguei C4 É, poderia jogar talvez B4 Talvez seja melhor Tenho minhas dúvidas aí na posição É que a minha ideia era jogar C4 seguido de B4, né? Só que eu tava pensando se ele não joga esse aqui E aí eu achei meio estranho Porque a dama dele vai conseguir sair E a coluna C fica fechada Então eu achei interessante essa ideia E aí a longo prazo A gente tem o sacrifício do peão Que deu muito certo aí na partida Cavalo B5 Dama D7 E aí fiz o sacrifício do peão Se tomasse com o peão de C Eu tomava em B6 Se tomasse com o peão de A Eu ia jogar A5 E ia entrar A posição aí com as duas torres E possivelmente nossa dama E o cavalo Aí teve essa lança A gente tirou o cavalo E levou mate aqui Eu até achei Quando eu olhei a posição Eu falei Mas é mate tão simples assim, né? E é mate tão simples assim Vamos ver a análise aqui do O que ele deu pra gente Vamos descer aqui a posição E jogar o relatório pra vocês Aí o relatório Deu uma imprecisão pra gente 15 perdamete e 100 pães Isso é uma partida bem jogada Pelo visto É, vamos ver o que nós erramos De precisão na partida Então aqui no começo Não apontou nada Ele não gostou do B6 dele Não gostou do E5 dele Não gostou do F6 dele, né? Lanços que a gente comentou aí Que não foram legais Cavalo D7 Foi um pouco estranho assim Acho que questão do desenvolvimento, né? Aí ele não gostou Nossa dama D2 Acho que eu tinha que jogar Cavalo D5 antes aí É, a dama D5 Eu acho muito cedo, galera Acho que mesmo Você tem que desenvolver Todas as peças, né? É, ele tava dando 3 pontos e meio de vantagem Eu joguei Dama D2 Deu os 2 pontos e meio Mas é difícil isso É um lance bem comum aí Dama C7 Ele não gostou E não gostou do Rock Longo dele também É, aqui ele gostou Do nosso C4 Então achei que ele ia reclamar Cavalo C3 fez sentido Cavalo B5 fez sentido E B4 Ele gostou do B4 Ele gostou do nosso Sacrifício de peão Aqui, capturou Dama por A5 E aí jogou o cavalo B4 Aqui fala que a gente Viu jogar F5, né? Que ele tá sem lance Na posição, né? Não sei se dá pra ele Jogar um cavalo C7 aqui Naquela C7 foi complicado também Aqui a gente tem cheque Entra aqui em C6 E torre B1, eu acho, né? Ficaria bem complicado pra ele Então posição duríssima Aí pro nosso adversário Partida bem interessante Um ataque aí De Rock de alas opostas Depois de algumas partidas complicadas A gente tinha uma partida Tranquila na nossa série Então espero que vocês tenham gostado Dessa ideia Um Rock de alas opostas A posição tava fechada A gente tinha tudo pra conseguir invadir E lembrar, galera Que um peão aí Numa posição como essa É melhor você sacrificar E jogar pelo mate Do que você jogar De maneira mais passiva, tá? Então agradecer a você Mais uma vez aí Pela sua presença Sexta-feira estaria ao vivo Aí às 10 da manhã Seja pra você Uma ótima semana, galera Fia com Deus E ao nosso xadrez com gratidão Feito por quem gosta de xadrez Até mais! E até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.